O que é o empresário associado e amigo do Clube Militar? Mais um ano se encerra, um ano bastante desafiador, mas nós vencemos mais algumas batalhas, com a participação ativa de nossos colaboradores e a compreensão do nosso quadro social. 2022 ainda não será um ano fácil, mas com certeza tem a esperança de ser muito melhor do que esse ano que se encerra. Eu gostaria, nesse momento, agradecer toda a compreensão que os nossos associados tiveram com o nosso clube, essa compreensão que nos ajudou a vencer essas batalhas e desejar felizes festas, um ótimo final de ano e um ano novo repleto de felicidade, realizações e o engrandecimento cada vez maior do nosso clube. Muito obrigado pela parceria de todos. Um cordial abraço. E aí Obrigado. 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 Obrigado.